Demais colegas de curso, muito boa noite. Dando continuidade à explanação da nossa colega Marcela, onde ela destaca a necessidade da criação das penas. Becária, ele vai falar que essas penas são necessárias para a manutenção do cumprimento das leis e a manutenção do contrato social. Ele também vai apontar as consequências deste princípio. Entre essas consequências, a interpretação da lei. Para o autor, o único que tem autoridade de decretar as normas das penas diante dos delitos é o legislador ou soberano, pois ele é o representante da sociedade através do contrato social. Então, é ele a pessoa responsável pela criação da norma jurídica. Todavia, faz-se necessário que exista um terceiro para julgar o ato. E esta função será desempenhada pelo magistrado. Peixe, por sua vez, tem o papel de julgar o ato de acordo com a norma jurídica, fazendo com que nós estudemos aqui em sala o simbogismo perfeito entre a norma, que é uma premissa maior, e o fádio, que é uma premissa menor. A lei deve ser fixa e literal, para que não exista lacuna da norma e para que o magistrado não use do mecanismo de interpretação das normas. Isso é algo muito lógico, tendo em vista que cada magistrado terá suas experiências de vida e terá suas opiniões diferentes. Então, eles poderiam julgar a norma, segundo sua interpretação, de forma arbitrária. Por isso que Becária destaca esse mundo. O magistrado, ele terá o papel de julgar o ato e lhe isso de acordo com a norma, como eu falei, fazendo o simbogismo. As ideias de Becária, eles trazem em seu gojo alguns princípios que vêm nortear o nosso pensamento penal moderno, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Para finalizar nossa fala, eu deixo uma frase do autor no qual ele vem abordar. Quereis prevenir delitos, fazer com que as penas sejam claras e simples, para que não haja necessidade da interpretação. Muito obrigada.